Eu trago uma baita notícia ao setor agropecuário. O programa Leite Bom é uma resposta à crise do leite. Uma crise tão grave que coloca em risco muitas famílias catarinenses. Nós estamos tirando o incentivo com a importação de leite da Argentina do Uruguai. Principalmente leite em pó. Esses incentivos não terão mais para as empresas que vão importar. Eu vou assinar o decreto hoje. E também vamos investir em um único programa nacional. Não tem um outro igual no Brasil. 300 milhões no setor. Criando programa de financiamento com juros baixos e juros zero. São 22 mil produtores beneficiados em todo o estado. 100% das pessoas que atuam no setor de leite. Estamos aqui em Concórdia porque aqui é a maior bacia leiteira do estado de Santa Catarina. Então, o governo do estado presente, junto com o nosso produtor, para manter ele no campo, produzindo, mantendo esse modelo de pequena propriedade que trabalha, que atua, principalmente a família. Mãe, filho, filha. Enfim, a produção de leite é uma coisa muito importante para Santa Catarina. Eu, quando era menino, eu vendia leite. Eu trazia leite para a cidade. Sete quilômetros a pé. Eu tinha um único cavalo. Vinha o meu mano. Um dia, um vinha a cavalo, o outro vinha a pé. Com um bujão de leite na mão para vender lá em Ervaldoeste. Eu morava no interior e vinha a pé todo dia para a cidade. Então, eu sei a importância que o leite tem para a família. E eu quero dizer ao nosso produtor de leite, conte com o governo de Santa Catarina que está a seu lado.